Música Não dá pra descrever a gratidão, viu? Fazer muita ajuda da gente, é muito obrigado, viu? É muita gratidão, viu? A quatro anos atrás, o cara estendeu a mão, falou que ia parar de cantar Aí eu conheci o Marcelo, o Marcelo conheci o Daniel O Daniel juntou esses caras tudo aqui, ó Ele fez um disco que seria o último e só aconteceu a mágica porque cada um de vocês é uma mágica Não sei se fizeram essa mágica, tá bom? Por mais que eu cante o resto da vida aí, vai ser o suficiente pra agradecer Muito obrigado Muito obrigado Você quer saber, então, vou te falar Que as pessoas sadias, amanecem, muito alimentadas ou não, porque merecem E você quer dizer que o bom diz, porque o bom não sente, eu tô falando A atenção no que dá pra lá, o coração que faz mais tudo chorar Se faltar Um simples sorriso, às vezes um olhar que se vê da pessoa errada Não conta a amizade nem padrão que mais amores da cara Não conta a amizade nem padrão que mais feliz, também provoca dor A cadeia do susto no corpo e se porjou E a tática pra nós, até o mar desandar Dá um tempo na função, quando percebe que é amado e as pessoas que olham E não se falam, se esbarram na rua E se maltratam, usam a desculpa de que nem Cristo agradou Por favor, você vai querer mesmo se preparar com o Senhor As pessoas não são máscara, mas elas estão perdidas Ainda bem Não quero ver você, desde a sinal que a minha voz nunca passa, gerador Não quero ver você, desde a sinal que a minha voz nunca passa, gerador Então me fala, me fala, pergunta que não fala Se o dia que o bem não moria, tanta gente atrapalha Com o poder da mente, a amadares paralisa O mecanismo do tristeza e mais um reto A viva, seus fregues, seu suor, são só o detalhe nisso Chubar-se na cena do fio, que o lançamento de um riso Entre o céu, o império, o traje a um, me localizo Fultando a hipocrisia do outro, então pacifo Volto pra rimar um doido, o grão, o mestiz Eu não sou doido, eu sou doido, eu sou doido, eu sou doido Proímpia, não, eu sou doido, eu sou doido, eu sou doido Proímpia, não, eu sou doido, o chúria tá perdido Quem pega a razão por dinheiro, eu te digo Saúde, microfone, a fórmula que preciso Porque se o tempo tá comigo, eu não me sinto escondido As pessoas não são mais, meu irmão Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero crer Você é triste assim, não Que alguém é bom assim que eu possa te levar Não quero crer Você é triste assim, não Que alguém é bom assim que eu possa te levar Eu sou doido, 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 eu Não conhecemos como gestões, vários projetos, planos, fim dos dias, gestões, afetam, afetam a vários bancos.